Música Eu fazia balé no Pedro II, e daí eu fui mandada por uma professora para fazer ginástica na Barão, ver se eu gostava e seguir isso. Eu me apaixonei pelas pessoas, eu gostava de treinar, era uma coisa que eu fazia, antigamente era duas vezes só por semana, e acabou seguindo mais, mas me apaixonei. Eu gostava de balé, da natação, até gostei, porque eu me sentia bem fazendo, só que ginástica foi o meu contato maior, exige bastante, precisa de muito esforço, muita dedicação. Eu gosto de fita e arco, porque eu sou muito boa, desenvolvo melhor nos saltos, e é os aparelhos que tem isso, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Os outros eu tenho que treinar mais, bola eu tenho que treinar bastante, porque a minha flexibilidade não é muito boa, bola existe bastante disso, massas dói bastante quando machuca, e daí, não sei, eu gosto deles, mas não é tanto. Música A nossa equipe é muito unida, sempre tem algumas briguinhas, mas isso é normal, só que quando uma precisa, assim, tá chorando, tá bem desanimada, a outra vai sempre lá e ajuda. Música Posso destacar o meu primeiro lugar no estadual, ano passado, aqui em Blumenau, e os joguinhos, que era uma coisa que eu queria muito, vinha lutando, e consegui também. Música É uma coisa que eu gosto, eu me sinto bem fazendo, e eu vou à luta, assim, quando eu quero uma coisa, eu vou mesmo. E isso é um esporte muito difícil, eu quero conseguir mais, né? Conseguir uma classificação boa no brasileiro, ganhar JASC, e competir fora, internacionalmente. Música Música Música